No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presidência da República. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Um grande abraço a você, aos funcionários aqui da EBC e a todas as emissoras que entraram em rede conosco nesta manhã. Obrigada, ministro. E na pauta do programa de hoje, um balanço do Fórum Social Temático realizado na última semana no Rio Grande do Sul. O ministro Gilberto Carvalho vai explicar a participação social no governo federal e o papel da Secretaria-Geral nesse processo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, já está aqui no estúdio pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Já estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos conversar primeiro com a Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Quem está lá e faz a pergunta é Nilton Salles. Bom dia, Nilton. Bom dia, Kátia. Bom dia, seu ministro Gilberto Carvalho. Bom dia, Nilton. Bom dia a você e aos ouvintes da querida Rádio Verdes Mares de Fortaleza. Muito obrigado. Eu vou pegar logo um gancho aí no tema da entrevista. O senhor pode nos fazer um balanço do que foi o Fórum Social de Porto Alegre? Pois não, Nilton e ouvintes. Esse Fórum de Porto Alegre, diferentemente dos anteriores que eram chamados e eram constituídos como Fórum Social Mundial, foi chamado do Fórum Social Temático. Ele não tinha uma convocatória mundial e sim latino-americana. Portanto, aqui não se esperava a presença de europeus, asiáticos e sim latino-americanos. E ele tinha um tema específico que era justamente a preparação da conferência Rio Mais 20. Como todos sabemos, é uma conferência extremamente importante para a vida do planeta. Não será a Rio Mais 20 uma conferência do climático, como foram algumas outras, e nem apenas ambiental. Vai ser uma grande conferência sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Então, o Fórum de Porto Alegre, na verdade, preparava a sociedade civil para a sua intervenção na Rio Mais 20. Já que nós entendemos que hoje, tão importante quanto a participação dos governos, é a pressão e a participação da sociedade na discussão do tipo de desenvolvimento que nós vamos ter no mundo. Se é um desenvolvimento consumista, que acaba com a natureza, que explora e que não prepara o amanhã, o futuro, ou um desenvolvimento que cuida da natureza e que também faz inclusão social, que combate as desigualdades. Enfim, são modelos que serão discutidos na Rio Mais 20 e que se discutiu intensamente nesta grande reunião de Porto Alegre. Você tem outra pergunta, Newton Salles? Principalmente agradecer. Muito obrigado. Nós agradecemos também a participação de Newton Salles, da Rádio Verdes Mares, de Fortaleza, no Ceará, que está fazendo parte com a gente dessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Ministro Gilberto Carvalho, vamos agora a Belém do Pará, conversar com a rádio Belém FM, onde está Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Gilberto Carvalho. A participação com você, Belém FM. Antônio Carlos. Uma pergunta, ministro, é sobre o fórum social temático, ele abrange somente a região do Sul e Sudeste ou todo o Brasil todo e haja, vai haver alguma melhoria aí em relação ao Brasil, em relação ao fórum? Bom dia. Bom dia, Antônio Carlos, ouvintes da Rádio Belém FM. Na verdade, não. O fórum social temático tinha militantes e ativistas sociais de todo o país e ainda de muitos países da América Latina, porque, como já disse, ele foi uma preparação da intervenção da sociedade nesta conferência Rio Mais 20. E a grande discussão que se colocava no fórum era a polêmica em torno da proposta que provavelmente os países do primeiro mundo trarão para Rio Mais 20, que é a história da chamada economia verde e a conceituação dessa economia verde. Porque, se todos nós concordamos que o desenvolvimento deve ser sustentável, nós entendemos que não é possível que os países desenvolvidos queiram impor aos países em desenvolvimento um padrão de desenvolvimento que pague o preço da exploração da natureza que eles já fizeram lá no norte do mundo. Muitas vezes a tendência dos países desenvolvidos é pagar, dar um crédito financeiro obrigando e constrangendo os países do sul do mundo, do chamado terceiro mundo, dos países em desenvolvimento, a que eles apenas façam a preservação da natureza. E nós, lá no fórum, se discutiu intensamente a ideia de que o desenvolvimento sustentável é uma responsabilidade do mundo todo. E na Rio Mais 20, sem dúvida, haverá uma pressão para que todos os países adotem normas, adotem regras e perspectivas de um desenvolvimento sustentável, que seja um novo modelo, não tão consumista, porque se continuarmos nesse consumismo o mundo não tem futuro e, ao mesmo tempo, que seja um mundo socialmente justo, onde o desenvolvimento contemple a inclusão de todos aqueles que foram mantidos à margem da economia e da sociedade até os dias de hoje. Você tem outra pergunta, Milton? O próximo fórum vai se dizer quando e qual cidade, Vinícius? Não foi tomada ainda uma decisão clara, Antônio Carlos, sobre a próxima reunião do fórum. Ele será, possivelmente, no continente africano ou asiático, já que tivemos esse último fórum aqui no Brasil. E todo o esforço, toda a concentração, como eu já disse, foi em termos da preparação dessa conferência, que será no Rio de Janeiro, como todos sabemos, a Rio Mais 20, no próximo mês de junho. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministro conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que as emissoras de rádio pegam o sinal dessa entrevista no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora conversar com a Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro. Marco Antônio Monteiro, bom dia. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ouvinte. Bom dia especial ao ministro Gilberto Carvalho. Ministro, o senhor participou ainda agora do Fórum Social em Porto Alegre, no momento em que o mundo passa nos seus países mais desenvolvidos por uma crise muito grande, por uma crise para saber que tipo de ação, que tipo de economia vai sair na próxima década ou nesses próximos anos dessa crise toda. E aqui no Brasil, um dos temas, além da economia, é um tema que foi desenvolvido ao longo da história brasileira de maneira, por exemplo, muito diferente da Europa. A Europa, os meios de comunicação começaram basicamente como meios de comunicação estatais. A gente tem a RAE, a BBC de Londres, a Rádio e Televisão Espanhola, a Rádio e Televisão Portuguesa e depois, muitos anos depois, se começou com a iniciativa privada nesse setor. Aqui no Brasil, o desenvolvimento, a gente sabe, foi inteiramente diferente. A gente tem um setor estatal e um setor público muito pequenos em termos de comunicação e, ao mesmo tempo, uma legislação. No caso do rádio e da televisão, que vem de 1962 ainda do governo João Goulart. Inistrou uma série de debates, o senhor mesmo conversou sobre isso no Fórum Social. O que fazer com a comunicação no Brasil nos dias de hoje, tendo em vista que vários setores da sociedade pedem uma amplitude maior em termos de ideias na comunicação. Bom dia, Marco Antônio, ouvintes da Rádio da Nacional Rio. Marco Antônio, você toca num tema de fato muito importante e, de fato, na minha fala lá no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, no Fórum, eu procurei abordar essa questão e a abordagem que eu fazia era exatamente a respeito do modelo de sociedade que nós queremos construir no Brasil e, sobretudo, em relação a esses 40 e tantos milhões de brasileiros que estavam na exclusão e que, graças às políticas muito corretas do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, dando sequência, começam a se incorporar ao consumo e começam a ter direitos que antes lhes eram negados. E a pergunta que eu fazia é a seguinte, qual é o destino dessas pessoas do ponto de vista da sua maneira de viver, da sua maneira de ser cidadão? Serão apenas novos consumistas, novas pessoas que vão predar a natureza, pessoas que não vão levar em conta a vida em sociedade ou serão pessoas que serão desafiadas e convidadas a ter uma vida em solidariedade, em fraternidade, pensando na construção de um novo modelo de sociedade no Brasil? E eu ressaltava que tudo isso tem muito a ver com os meios de comunicação. Porque se nós não tivermos meios de comunicação que sejam democráticos, onde haja uma ampla participação e os meios de comunicação preocupados com essa educação cidadã, fica muito difícil você pensar num projeto para o Brasil. Não há partido, não há movimento social que seja capaz de fazer uma proposta ampla de um novo tipo de sociedade ética e solidária no Brasil sem uma participação, sem uma influência positiva dos meios de comunicação. E, de fato, você tem razão. No Brasil, já no governo do presidente Lula, se começou a discussão de um novo marco regulatório para a comunicação no país. Esse tema, você sabe, ele é muito polêmico, porque há setores que, quando houve em falado um novo marco regulatório, já pensam em autoritarismo, já pensam em ditadura dos meios de comunicação, já pensam em restrição à liberdade de imprensa. Não tem nada a ver com isso. O que o Brasil precisa, de fato, é uma discussão serena, democrática, insisto, democrática, com forte participação da sociedade, dos proprietários dos meios de comunicação, de toda a categoria de jornalistas, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas, enfim, todo o pessoal que trabalha nos meios de comunicação, sobre um modelo de comunicação que permita a preservação da liberdade de imprensa, que permita, naturalmente, a participação do Estado, do governo, no processo, como há no Brasil, através dos nossos meios de comunicação, que permita a existência de veículos como a EBC, que são veículos que, na verdade, são da sociedade e não do governo. Enfim, é uma discussão que tem que ser feita com muita serenidade, sem precipitação e sem, ao mesmo tempo, esse preconceito de achar que o simples fato de discutir significa a gente fazer um gesto de autoritarismo. O Brasil precisa ter a coragem de fazer essa discussão. Você já mencionou muito bem, todos os países envolvidos têm um marco regulatório muito adequado e que foi discutido pela sociedade. Eu espero que a gente, em um próximo período, consiga realizar, de fato, essa discussão e cheguemos ao modelo de comunicação e, sobretudo, a uma atuação dos meios de comunicação que sejam decisivos para a construção de um Brasil que nós sonhamos. Insisto, o Brasil que nós sonhamos não é apenas um Brasil desenvolvido economicamente. Ele é muito importante, o desenvolvimento econômico. Nós estamos felizes pela inclusão de tantas pessoas na vida de consumo, na vida de qualidade de vida. Mas é um Brasil que tem que pensar no seu desenvolvimento sustentável, na maneira de vivermos com a natureza, na maneira de viver com o nosso próximo, sem tanta violência, sem esse egoísmo consolidado e essa competição que torna tantas pessoas infelizes, sem esse, eu chamaria quase que de um materialismo exclusivo que reduz a vida meramente ao consumo e à competição. Esse é o desenho básico de um tipo de sociedade fraterna e solidária que nós queremos construir e que, insisto, não conseguiremos sem a grande participação dos meios de comunicação, porque são os meios de comunicação que difundem massivamente os valores, o tipo de cultura que a gente sonha para o país. Marco Antônio, você tem outra pergunta? Não, só para complementar, Kátia. Ministro, é possível que esse debate consiga se aprofundar, apesar, como o senhor disse, muitas vezes os meios de comunicação levantam uma polêmica de censura, que não é o objetivo, mas é possível que isso seja levantado ainda no governo da presidenta Dilma? Eu tenho certeza que sim, Marco Antônio, porque já há uma discussão dentro do governo e só insisto numa coisa, tudo será feito ao modo da presidenta Dilma, assim como era da presidente Lula também, com muito cuidado e com forte participação. O governo tomará sempre cuidado para não ser impositores, para não fazer determinações e sim organizar um debate no conjunto da sociedade. Eu tenho confiança que nós o faremos sim antes de 2014. Ministro, eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com o senhor também. Como é que a Secretaria-Geral desempenha seu papel de articulação entre os movimentos sociais e o governo federal, principalmente no caso agora do fórum temático que aconteceu? Por determinação da presidenta Dilma, a Secretaria-Geral, eu diria, é uma espécie de porta aberta do governo para todas as organizações sociais e movimentos que nós temos no país. Graças a Deus eles são muitos. Nós procuramos desenvolver o nosso trabalho exatamente organizando um diálogo sistemático com os movimentos. Nós não esperamos apenas que tragam as pautas de reivindicação, mas nós vamos aos movimentos, organizamos com eles rodadas de conversa para que eles apresentem para o governo não apenas as suas reivindicações setoriais, mas também a sua contribuição para o governo, para o modelo de país que nós estamos construindo. E os movimentos são muito ativos, eles são muito combativos. Esse diálogo sempre é muito difícil, porque enquanto o governo tem limites para realizar aquilo que até o próprio governo gostaria de fazer, mas dada uma série de circunstâncias nós não conseguimos implementar, a pauta dos movimentos é uma pauta de um sonho, de transformar o país, de conseguir a felicidade, a liberdade, enfim, a justiça para todos. Então, é sempre uma discussão difícil. Nós fazemos questão absoluta de respeitar a autonomia dos movimentos, não tem essa história de querer cooptar ou de transformar os movimentos apenas em apoiadores do governo, porque se eles fizerem isso, eles perdem o sentido e perdem a representatividade na sua base. E, de todo modo, eu penso que o ano de 2011 foi um ano muito fecundo, em que a gente abriu muitas frentes de trabalho. Tínhamos uma vitória muito importante, Kátia, que foi a realização de uma mesa de negociação na área da construção civil. Depois daquele conflito ocorrido em Santo Antônio e Geral, juntamos a área patronal da construção civil, a área sindical e o governo e realizamos uma grande discussão. E agora, no final de fevereiro, lançaremos o Pacto Nacional da Constituição Civil, onde... Agora em fevereiro. Agora em fevereiro, no final do mês, onde empresários, trabalhadores e governo se põem de acordo com condições decentes do trabalho na construção civil e um avanço muito importante, admitindo a presença de uma organização sindical em cada uma das obras acima de 200 trabalhadores, o que é uma novidade muito grande no país e que nós temos certeza vai diminuir os conflitos que há dentro hoje das grandes obras da construção civil e que trabalhe, e as empresas que aderem a esse pacto se comprometem ao trabalho decente dentro da construção civil, a evitar qualquer tipo de trabalho que seja um trabalho constrangedor, um trabalho na linha da escravidão e assim por diante. Então é uma conquista importante que nós tivemos, estamos muito felizes, já o fizemos também na área da cana-de-açúcar, ainda hoje eu tive um depoimento das auditorias que estão sendo realizadas nos canaviais das grandes usinas, onde também as condições de trabalho estão se mudando a partir desse tipo de pacto. Enfim, é um trabalho que faz esse diálogo necessário de um governo que é democrático, que sabe que não pode governar sozinho, que precisa ouvir a sociedade, que precisa ouvir a cidadania para poder acertar e encontrar os melhores caminhos. Tá certo. Ministro, então agora vamos conseguir falar com a rádio CBN aqui de Brasília. Nara Lacerda, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, para o senhor que participa das reuniões no Palácio do Planalto e também das decisões de articulação política, muito próximo da presidente Dilma, nós estamos encarando essa semana a possibilidade de saída do ministro das cidades, Mário Negromonte. O senhor considera que isso marca o início da reforma ministerial ou das mudanças pontuais, como a presidente Dilma prefere chamar essas mudanças, ministro? Bom dia, Nara. Bom dia, ouvintes da CBN. Nara, na verdade, a respeito do ministro Negromonte, houve ontem uma notícia de que ele entregaria a sua carta de demissão à presidenta. Eu te confesso que a presidenta, estando fora do Brasil, ela estava ontem no Haiti, nós fomos informados apenas pela imprensa desta questão. O ministro não entrou em contato diretamente conosco. Pode ser que, de fato, hoje ocorra, hoje ou amanhã, ele procure o Planalto. Não consta da agenda da presidenta hoje nenhuma reunião com o ministro Mário Negromonte, até porque a presidenta chegou na alta madrugada e eu não sei como é que será o dia dela ainda. De todo modo, Nara, nós entendemos que é natural que haja mudanças no ministério. Já começou a mudança com a saída do ministro Fernando Haddad, a nomeação do ministro Aloysio, novo ministro da Ciência e Tecnologia. E agora é provável, sim, que a presidenta realize algumas mudanças no ministério dentro de um padrão normal em que a gente procura, em que ela procura sempre buscar o melhor em cada uma das áreas do governo. Agora, ela não adiantou, sinceramente, para nenhum de nós, qual é a sua intenção de outras eventuais mudanças. E ela tem feito muita questão de manter todo esse trabalho, toda essa questão da mudança ministerial, muito aos cuidados dela própria. Portanto, não nos é cabido fazer novas especulações sobre o que vem pela frente. Salvo essa questão aí já pública da questão do ministro Mário Negromonte. Nara Lacerda. Cátia, queria perguntar também para o ministro se ele acha que essas mudanças vão atender critérios técnicos, que parece seguir bastante o perfil da presidente Dilma, a preferência pelos critérios técnicos. Olha, Nara, a presidenta tem, de fato, primado por um rigor muito grande na escolha dos seus auxiliares. E é evidente que o critério técnico é uma questão fundamental e necessária. O que não significa, preciso deixar muito claro isso, que o critério técnico exclui também o critério político. Um governo é feito de participação partidária, os partidos são legítimos, nós não podemos aceitar essa pecha de que ser político é um defeito. Ser político, na verdade, é consagrar a sua vida ao país e ao seu povo. Portanto, não se pode querer que um governo seja montado deixando de levar em conta a participação legítima dos partidos que formam a base do governo na gestão do país e que os ministros, portanto, para além de condições necessariamente técnicas, eu concordo plenamente, também não sejam ativistas políticos. Porque um governo tem que pensar a política, ele tem que dar um destino para o país e o ministro é um agente político, ele é um participante da política. Portanto, eu acho que a presidenta vai levar em conta os dois aspectos e tenho certeza que ela vai acertar no sentido de escolher a pessoa que possa ajudá-la a conduzir o governo com essa seriedade, com esse cuidado, com essa dedicação e entrega das quais ela é um exemplo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro Gilberto Carvalho, vamos agora ao Rio Grande do Norte, a Mossoró, conversar com a Rádio Difusora de Mossoró. Jota Nobre, muito bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Estou falando muito aí em relação à preservação do meio ambiente e empresário, ele tem como objetivo sempre o lucro. Qualquer que seja a empresa que quiser para qualquer cidade, para qualquer estado, o país, no caso o Brasil, vai sempre prestar, prestar no lucro. Mas a pergunta que eu faço é justamente voltada para o entendimento. Como é que está o comportamento do empresário justamente em relação à preservação do meio ambiente? Quando chega aqui a uma cidade, principalmente ao interior, como é que está esse comportamento, essa aceitação de mudança de comportamento em relação à preservação do meio ambiente, mesmo evidente também visando o lucro? Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes da Difusora Mossoró. Sabe, Jota, essa questão do modo de comportamento do empresário ou dos trabalhadores, dos cidadãos, você sabe que tem muito a ver com que é uma questão cultural, tem muito a ver com a visão de mundo, tem muito a ver com a própria mentalidade que vai se difundindo na nossa sociedade. Eu diria para você que é verdade que, infelizmente, há muitos setores empresariais que não se deram conta ainda que a exploração da natureza, a exploração dos recursos naturais sem o cuidado com a sua preservação, além de não ser legítimo, é de uma grande burrice, no sentido de que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro, nós estamos matando a fonte de recursos para os nossos filhos, para os nossos netos, para gerações futuras e para nós mesmos. Porque nós sabemos que também uma exploração inadequada da natureza produz um tipo de alimento, produz um tipo de material de consumo que nos mata, que nos cria doenças e assim por diante. Eu vejo com muita satisfação hoje no Brasil o crescimento de uma nova mentalidade. Tanto que na Rio+, uma parte importante do comitê organizador é constituída de empresários. Há um setor empresarial crescente que se dá conta da necessidade até por razões de lucro, até por razões de melhor qualificação dos seus produtos e porque também na sociedade crescem os nichos de mercado de uma exigência de produtos que respeitam a natureza, que fazem bem à saúde, que são, por exemplo, isentos de agrotóxicos de agrotóxicos e assim por diante. Então, esse grupo cresce e começa a atuar de maneira muito interessante fazendo não só uma propaganda, mas campanhas e dando um exemplo de como é possível você ser investidor, você ter lucros importantes, preservando e respeitando a natureza. Portanto, eu acho, Jota, que a Rio+, vai ser exatamente um momento de divulgação, de amplificação desse debate e esperamos de um novo tipo de padrão de desenvolvimento no país. E nós não estamos apenas preocupados, Jota, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, com a questão ambiental. A questão humana é que precede a tudo isso. É a saúde das pessoas, é a inclusão das pessoas, é o rompimento das injustiças. Você que mora aí no Rio Grande do Norte sabe o quanto o Nordeste foi marginalizado historicamente. E como foi importante, foram importantes as medidas que passaram a privilegiar o Nordeste com novos e grandes investimentos. Esse equilíbrio regional é importante no país e a inclusão de milhões de irmãos nossos, que eram mantidos efetivamente à margem de qualquer desenvolvimento, de qualquer bem econômico, ele se torna hoje uma nova realidade em que essa inclusão cresce. E isso também é falar em desenvolvimento sustentável e ambientalmente correto. Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, você tem outra pergunta? Só mais uma pergunta, ministro, Cátia, em relação agora à política. Essa mudança, tem aquilo dado, o futebol que se mexe mais no governo, algumas mudanças, elas vêm ocorrendo. Eu pergunto, essas mudanças, algumas por candidaturas, no caso do ministro da Educação, candidato, mas isso em relação à equipe, em relação à frequência de um planejamento. Pode afetar o governo ou o ministro? Sempre afeta, né, Jota? Você sabe que o ano passado, quando nós tivemos, infelizmente, a perda de seis ministros ao longo do ano, é evidente que cada vez que você troca um coordenador de uma área, a área padece do ponto de dar uma solução de continuidade. É natural. Agora, ao mesmo tempo, fazendo a famosa comparação com o futebol, é natural que o técnico, ao longo de um jogo, procure escalar aqueles que são os melhores e, muitas vezes, em algumas posições, é preciso trocar. Então, a presidenta Dilma não fará agora, ninguém espere, uma grande mudança no ministério. Há uma ou outra posição, algum outro ajuste que ela fará, tendo em conta o respeito que ela tem pela sua própria equipe, ela já disse isso publicamente muitas vezes, e tendo em conta exatamente essa questão de que é preciso ter uma continuidade. Então, uma ou outra mudança pontual ocorrerá, mas, de modo geral, o time continuará esse. Esse time está jogando bem, está dando certo, graças a Deus. O país continua numa rota muito boa. O reconhecimento está vindo de maneira muito nítida através das pesquisas de opinião e, sobretudo, da convicção da presidenta que esse é o caminho adequado para o nosso desenvolvimento. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nós estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Tupi, a Super Rádio Tupi de São Paulo. José Maris Caquete, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Duas questões, ministro, levantam polêmica quando são abordadas. A construção da hidrelétrica de Belo Monte no estado do Pará e a reforma do Código Florestal. Eu pergunto ao senhor, quais os principais benefícios da Belo Monte para a população brasileira e por que ambientalistas são contrários à sua construção? Muitos dizem que não foram feitos estudos de impacto para a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Qual é a palavra oficial do governo? Bom dia, ministro. Bom dia, Zé Maria. Bom dia, ouvintes da nossa tradicional Super Rádio Tupi. É muito importante essa tua questão, Zé Maria, porque, de fato, Belo Monte se transformou num objeto de uma grande polêmica nacional. Na verdade, você sabe que o projeto de Belo Monte é um projeto muito antigo, remonta a mais de 15 anos. O Brasil tem uma grande vantagem, todos nós sabemos, uma vantagem comparativa em relação ao restante do mundo. Nós temos uma reserva de energia hídrica extraordinária. Nós temos, graças a Deus, grandes rios e a possibilidade de gerarmos uma energia renovável e que é a mais limpa sempre, que é a energia hídrica. E, portanto, o Belo Monte se enquadra nessa perspectiva. O crescimento econômico do país, o crescimento de toda, graças a Deus, em todas as regiões hoje, demandam cada vez mais a produção de energia. Nós não podemos ser irresponsáveis, deixar de planejar para o futuro, assegurar que esse crescimento que nós estamos tendo não sofra uma solução de continuidade, um apagão por falta de energia. E é nessa perspectiva que Belo Monte foi construída, está sendo construída. Belo Monte é uma usina muito importante para o equilíbrio, para o conjunto da nossa produção energética. E uma coisa muito importante, Zé Maria, exatamente a pressão da sociedade ao longo do tempo determinou um aperfeiçoamento da técnica, da tecnologia e das medidas conservacionistas e preservacionistas na construção de Belo Monte. O modelo de Belo Monte... Muita gente critica Belo Monte por não saber o tipo de usina que se coloca lá. Hoje é uma usina onde o lago é, no mínimo, um terço menor do que o plano original. O tipo de geração de energia das geradoras é diferente, são as chamadas usinas Bulbo, em que os geradores estão no fio da água, não é mais pela questão da queda. E, portanto, você tem a construção de uma energia com uma tecnologia nova e que diminui em grande parte o impacto ambiental. Nós, naturalmente, temos que respeitar a posição dos ambientalistas e temos que levar em conta que é bom que haja essa militância ambientalista contra Belo Monte, contra outras usinas. Por quê? Porque deste debate, dessa polêmica, surge um avanço. O projeto de Belo Monte foi aperfeiçoado exatamente porque a militância ambientalista fez um combate e o governo foi se dando conta de que era preciso avançar nas medidas de preservação ambiental, de restringir os danos ao meio ambiente. É evidente, Zamari, que quando você constrói uma usina, você causa um impacto grande numa cidade, numa região. Altamira, que é uma cidade de 70 mil habitantes, elas sofrem, nesse momento, um grande impacto. Por quê? São cerca de 20 mil trabalhadores que vêm do país todo, de repente, para uma região. O que nós estamos fazendo? O governo está tomando todo o cuidado para que a cidade de Altamira e as cidades que serão atingidas por Belo Monte, elas sejam preservadas, ou melhor, sejam melhoradas as condições de saúde, de educação, de saneamento básico, para que a cidade não sofra um impacto tal que ela seja destruída por essa avalanche de gente que chega lá. Da mesma forma, nós estamos cuidando das populações indígenas. Não é verdade que Belo Monte vai inundar aldeias, porque se criaram muitos mitos também em relação a Belo Monte. Não é verdade. Nós estamos, pelo contrário, entre as determinações para a construção de Belo Monte, nós estamos demarcando áreas indígenas, preservando áreas, desintrusando áreas que haviam sido invadidas. Enfim, toma-se hoje uma série de cuidados para que Belo Monte seja um novo exemplo de um tipo de construção adequada de usina. E não é verdade, rigorosamente não é verdade, que não foram percorridos todos os caminhos necessários para a questão da licença ambiental. O governo não é maluco de ir para cima da lei. O governo tomou todos os cuidados e todo o processo das consultas públicas, todo o processo do licença ambiental foi realizado. E agora, graças a Deus, apesar da polêmica, a usina está em plena construção e em breve o país poderá contar com mais esse grande arsenal de energia elétrica. José Maria Escaquete, da Super Rádio Tupi, de São Paulo. Você tem outra pergunta? Tenho, tenho. Sim, mais uma questãozinha. Um retorno, por favor, José Maria. Alô, mais uma questãozinha só. Pois não. É polêmica também e chama a atenção o novo Código Florestal. Ambientalistas dizem que esse novo Código representa um retrocesso na legislação ambiental com restrições em diversos pontos. Um deles diz sobre a penalização para os desmatadores. Na sua posição, ministro Gilberto Carvalho. Zé Maria e ouvintes, a presidenta tem dito que o Código Florestal, como um debate democrático, será um ponto de equilíbrio. Ele certamente não vai representar a posição que é defendida pelos ruralistas, assim chamados ruralistas, desculpe, mais radicais, e nem pelos ambientalistas mais radicais. Busca-se um ponto de equilíbrio. Ele ainda está no Congresso, portanto, nós não temos a condição de falar dele já com toda a propriedade, uma vez que não sabemos qual será o resultado agora do debate que se dará na Câmara. Ele acabou de ser aprovado no Senado, ele volta para a Câmara, e depois ele será enviado à sanção da presidenta. De todo modo, há alguns pontos de honra para nós, para o governo. Nós não podemos imaginar em pensar num Código Florestal que seja uma liberdade total de exploração. O governo cada vez mais tem consciência da importância do que nós estamos chamando de um desenvolvimento sustentável, portanto, de um desenvolvimento que contemple a preservação da natureza, o uso responsável dos recursos naturais, e, ao mesmo tempo, o governo sabe que o país precisa crescer. O país precisa de energia, o país precisa de infraestrutura. Portanto, nós estamos buscando, Zé Maria, um ponto de equilíbrio. E nós entendemos que o projeto, tal qual foi modificado no Senado e volta para a Câmara, se aproxima bastante desse ponto de equilíbrio. Um ou outro ajuste ainda deverão ser feitos. Agora, uma coisa que eu posso te dizer. Não se pensa, de maneira alguma, em anistia para desmatador. Isso é uma questão de honra para a presidenta. Ela tem dito e reiterado que não há perspectiva de ela sancionar um Código Florestal que contemple qualquer tipo de anistia àqueles que fazem crimes contra a natureza. Portanto, ao lado do rigor necessário, haverá também, naturalmente, a contemplação das adaptações necessárias regionais e dependendo da pequena, da média ou da grande propriedade. Porque nós não podemos também, por uma excessiva exigência preservacionista, inviabilizar a pequena propriedade da agricultura familiar que gera o alimento, o grande parte do alimento para todos os brasileiros. Então, nós temos a expectativa de que a Câmara faça um debate adequado e envie para a sanção um projeto equilibrado. E, nesse caso, a presidenta vai sancionar. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Cátia Sartori. Estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje e também no domingo, às 7 horas da manhã. Ministro, vamos agora à Vitória, no Espírito Santo, conversar com a rádio Rede SimSat, de Vitória. José Roberto, bom dia. Bom dia a todos. Ministro, o governo está dando ênfase às questões temáticas, como foi visto no recente Fórum Social de Porto Alegre. E vem aí a cúpula dos povos no evento Rio Mais 20. Esse interesse de aproximação às organizações sociais fortalece o governo nos seus planos prioritários, como erradicar a pobreza, combater o trabalho escravo e trazer as centrais sindicais como parceiras, ministro? Bom dia, José Roberto, ouvintes da rádio Rede Sim. Muito oportuna a tua pergunta. Agradeço muito, José Roberto. Realmente, você lembra que, juntamente com a Rio Mais 20, haverá a chamada cúpula dos povos. Ou seja, as entidades sociais do mundo inteiro organizam, no aterro do Flamengo, paralela à realização da Rio Mais 20, essa cúpula dos povos, que é exatamente um grande congresso, uma grande reunião, uma grande assembleia de militantes sociais do mundo todo, que, assim como na Rio 92, farão as suas propostas, farão as suas intervenções, tentando influir os governos que discutem, os chefes de Estado que discutem os destinos do mundo na Rio Mais 20. Nós estamos dando grande importância, sim, José Roberto, para a realização dessa cúpula dos povos, assim como também para a participação de representantes da sociedade no próprio debate lá dentro da Rio Mais 20. Por quê? Porque nós temos a convicção de que a participação social não é uma cereja do bolo, não é a lantejoula, ela é a essência da democracia. O método de governo, de consultar a sociedade, de levar em conta a opinião da sociedade, de permitir uma participação efetiva da sociedade nas tomadas de decisão, é uma questão de inteligência, é uma questão de entender que a democracia passa exatamente pela coragem de ouvir, porque nem sempre é fácil ouvir, pela coragem de aceitar a opinião do outro e porque nós temos convicção de que a gente só pode construir democracia praticando a democracia no ato de governo. Foi essa convicção que levou o presidente Lula e leva a presidenta Dilma a ir ao encontro desse debate. A ida da presidenta Dilma agora em Porto Alegre, José Roberto, foi muito significativa, porque ela foi, sentou com toda a coordenação do fórum, mais de 90 pessoas, ouviu deles as perguntas mais incômodas, mais difíceis para o governante ouvir, e não só perguntas como críticas. Depois ela foi no Estado do Gigantinho falar, mas também ouvir cerca de 7 mil militantes, e havia lá uns 200 que o tempo todo protestavam contra justamente o Código Florestal, contra a questão lá de Pinheirinho, em São José dos Campos, e ela teve pacientemente que ouvir, que levaram em conta aquela manifestação, porque a vida é assim, a democracia é assim, a democracia dá trabalho, exige muito desprendimento, mas é a única saída para a gente não ir para a violência, para a gente não ir para o autoritarismo, e para um tipo de falsa postura governamental, que fala que é democrata, mas que no fim é profundamente autoritária. Este é o programa Bom Dia, Ministro, estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, vamos agora a Minas Gerais, Belo Horizonte, Rádio Itatiaia, Carlos Viana, Bom Dia. Bom Dia, Cátia, Bom Dia, Ministro. Eu vou fazer primeiro uma rápida colocação, depois apenas uma pergunta. Ministro, é praticamente um consenso entre nós, da imprensa aqui em Minas Gerais, eu não digo todos os jornalistas, naturalmente que não há essa unanimidade, mas que o Fórum Social tem se esvaziado nos últimos anos por conta da não resposta aos problemas do país e da população. O que se propõe lá em termos de visão de esquerda não representa mais as soluções que o país precisa, muito menos a posição que o Brasil ocupa hoje na economia contemporânea. E aqui, no nosso Estado, nós temos observado um distanciamento muito grande das ações da Presidente Dilma em relação, inclusive, à promessa de campanha. Nós temos uma BR-381, que é a BR da Morte aqui, dezenas de acidentes, não duplicado, um processo parado, desde a troca do ministro dos transportes. Temos uma melo do viário que mata todos os dias aqui, que tem indignado a população e nenhuma resposta por parte do Governo Federal para essa solução, ou mesmo para um planejamento. O senhor, que é um dos ministros mais próximos da Presidente, nós não estamos preocupados com questões distantes da vida dos brasileiros, e no caso de Minas Gerais, especificamente, o que está acontecendo? A Presidente está distante dos mineiros no que ela prometeu na campanha? Obrigado, Carlos Viana. ouvintes da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Eu agradeço muito, Carlos, inclusive a tua crítica. E anotei aqui, inclusive, esses dois pontos que você citou, e vou levá-los à Presidenta. A Presidenta Dilma tem uma característica, viu, Carlos, você do Brasil já conhece, de muita seriedade e de muita responsabilidade em relação ao que ela fala. É muito provável que, de fato, uma série de ações que nós gostaríamos de ter levado a cabo nesse ano não fizemos, em função dos incidentes que nós tivemos, em função da crise econômica, evidentemente, mas também em função dos problemas que nós tivemos, no caso, no Ministério do Trabalho. Eu acabei de me referir ao fato, dizendo que toda vez que você tem um incidente com o ministro, você tem um prejuízo à dinâmica de ação naquela área ministerial, no caso, o Ministério dos Transportes, coincidentemente, os dois pontos a que você se refere estão vinculados a essa área. Eu quero lembrar também, evidentemente, quando você faz um programa de governo e um compromisso, é um compromisso para quatro anos. Você não vai dizer que no primeiro ano você vai realizar aquilo. A Presidenta Dilma tem apenas um ano de governo, temos três pela frente. O primeiro ano foi muito, você sabe, um tempo de se arrumar a casa frente a esses problemas que foram surgindo, apesar de uma herança muito boa que ela recebeu do presidente Lula, mas sempre você tem troca de postos e no caso dos incidentes do ano passado. Mas eu quero dizer a você, tranquilizar você e aos nossos queridos mineiros, que a Presidenta Dilma, não porque nasceu em Minas Gerais, mas porque é brasileira e porque tem responsabilidade, vai sim honrar os compromissos assumidos, todos em sua campanha, e muito mais. Porque justamente através da participação social, nós estamos recebendo novas demandas, novas sugestões e vamos fazê-lo. Agora, Carlos, eu te digo o seguinte, tão importante quanto a preocupação com o presente é você olhar o futuro, é você discutir o modelo de desenvolvimento, é você pensar, você falou do, pensar o futuro, você falou do novo posto de responsabilidade, de papel que o Brasil tem no mundo. E é real, é verdade, o Brasil hoje tem que pensar muito em cada passo que ele dá, porque ele passa a ser um ator fundamental no cenário internacional. E, portanto, essas questões do desenvolvimento, essas questões do padrão de mundo que nós queremos construir, é muito importante. Você veja a situação que se inverteu. A Europa, que sempre foi o grande paraíso do desenvolvimento econômico, hoje patina numa crise enorme. E no Brasil, apesar de todos os problemas, graças às medidas que foram tomadas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma e por mérito da sociedade brasileira, que trabalha, que produz, que constrói, nós estamos hoje numa situação bastante boa, bastante positiva. Sofremos, evidentemente, efeitos diários da crise, mas continuamos crescendo, continuamos incluindo, continuamos distribuindo renda. Portanto, esse padrão de desenvolvimento, ele está sendo implementado e é importante discuti-lo. E, para finalizar, eu concordo com você que o Fórum de Porto Alegre foi muito menor do que os anteriores, até porque, preciso esclarecer, ele não foi uma sessão do Fórum Social Mundial, ele foi apenas uma sessão de um Fórum Social temático e não era um convite a todo o mundo, era apenas um convite ao Brasil e a países da América Latina. E também concordo que, muitas vezes, muitas propostas da esquerda carecem de renovação, carecem de um processo de debate. E a nós que estamos no governo e que estamos permitindo, graças a Deus, com o apoio do povo brasileiro, fazer o país mudar, cabe também tensionar com essa esquerda, tensionar com esses movimentos para novos desafios. Por exemplo, nós colocamos a questão lá. A esquerda dialoga, de fato, com esses novos setores que estão emergindo, esses novos setores que foram incluídos na sociedade brasileira, ou continua com seus mesmos grupinhos de sempre? Se a esquerda não se renovar, não conseguir ampliar suas bases, de fato, ela terá problema na sua capacidade de contribuir para esse grande debate do novo projeto brasileiro. Então, são questões da dinâmica, mas eu acho que muito oportuna a tua questão e quero te agradecer, inclusive, a crítica. Estou levando aqui esse clamor dos mineiros para a nossa presidenta. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, vamos agora à Bahia, a Porto Seguro, conversar com a rádio 88FM de Porto Seguro, onde está Tarciso Vieira. Bom dia, Tarciso. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Gilberto Carvalho. Ministro, no Fórum Social Temático, o que me chamou a atenção foi a questão ambiental, acho que de todos os preocupados. Os ambientalistas apresentaram no Fórum Social Temático proposta com as cidades mais sustentáveis. E aí que entra o meu questionamento, a preocupação. A gente vê que cidades de médio posto, como Porto Seguro, não tem ainda essa sustentabilidade do que fazer com lixo, não tem ainda programa de reciclagem, efetivamente. São cidades que estão crescendo muito. A outra questão, ministro, é em relação à Minha Casa Minha Vida. Ouvintes pedindo que fizessem essa pergunta, eu sou secretário-geral da Presidência, que o projeto é bom aqui, você entregue mil unidades de emprége, mas não tem sustentabilidade esse projeto. Por exemplo, coletor de água, de chuva, a gente não vê nesse projeto Minha Casa Minha Vida, energia solar, entre outros, que podem melhorar a vida na cidade. Gostaria que o ministro comentasse sobre isso. Obrigado, Tarciso, pelas tuas oportunas perguntas. Bom dia, ouvintes da Rádio 88, da nossa querida Porto Seguro. Essa questão do lixo, de fato, é muito importante e da sustentabilidade nas cidades. Eu estive agora em duas férias, em duas praias diferentes do Nordeste, no Pernambuco e no Sul de Alagoas, praias maravilhosas. Me impressionou profundamente a presença terrível do lixo nas praias e nas cidades. Você sabe que nós temos um compromisso até 2014 de não termos mais lixões nas nossas cidades. É um compromisso legal e aqui os prefeitos terão que responder. O governo federal está muito preocupado com essa questão. Deveremos lançar em breve, estamos agora apresentando para a Casa Civil um projeto que é justamente um programa chamado Recicla Brasil e Brasil sem lixões. Onde a nossa preocupação é exatamente fazer um programa nacional de apoio e de indução das prefeituras para um novo tratamento da questão ambiental e da questão do resíduo sólido. em que nós ao mesmo tempo procuramos incluir populações sobretudo de catadores estimulando as cooperativas fazendo uma grande campanha de mobilização nacional pela preservação porque é também uma questão de cultura é também uma questão de educação social cívica a questão do cuidado e a necessidade das prefeituras colocarem à disposição da população lugares áreas para o depósito do lixo desde o pequeno coletor na rua até áreas de coletar os lixos as sobras enfim da cidade e o tratamento adequado em aterros sanitários para essa questão então nós temos certeza de que esse programa vai contribuir muito inclusive na perspectiva da Rio Mais 20 mostrando que o Brasil tem essa preocupação e também toda a questão industrial a todo um programa que já foi lançado e que nós deveríamos implantar cada vez mais em que as indústrias são responsáveis pelo lixo produzido por exemplo pelas pets pelas latinhas enfim por aqueles produtos que geram danos ambientais e as indústrias produtoras devem ser responsáveis que produzem esses materiais devem ser responsáveis pelo destino a ser dado a esse tipo de resíduo portanto nós estamos de fato muito preocupados com isso e os senhores aguardem que nós teremos novidade nessa área em relação a questão da minha casa minha vida agradeço muito Tarcísio essa sua contribuição o minha casa minha vida 2 já contempla a questão nos projetos da energia solar mas eu devo levar para dentro do governo esse reclamo e corretíssimo de que de fato um programa governamental tem que necessariamente ser pautado pelo cuidado ambiental muito obrigado vamos agora ministro conversar com a rádio Roraima em Boa Vista Dina Vieira bom dia Bom dia Cássia bom dia ministro Diversa Carvalho nós aqui de Roraima nós temos um estado que possui muitos rios possuímos uma hidrelétrica pequena no estado mas possuímos essa hidrelétrica e eu gostaria de saber se houve alguma discussão voltada para isso para a sustentabilidade do nosso estado que hoje a maioria do nosso estado é abastecido pela energia que vem da Venezuela eu gostaria de saber se existe algum projeto bom dia Dina ouvintes da rádio Roraima muito obrigado eu acho que o teu testemunho Dina é importante que o Brasil saiba o Brasil se esquece muitas vezes o Brasil do centro sul ou mesmo do nordeste de que nós temos áreas do Brasil profundamente carentes de energia elétrica me surpreende inclusive que certo tipo de ambientalista não quero generalizar aqui faça por exemplo tanto protesto a respeito da construção de Belo Monte e esquece que grande parte da energia elétrica produzida na Amazônia vem de uma fonte muito mais poluidora que são as termoelétricas nós estamos cuidando para evitar as termoelétricas a diesel estamos caminhando para as termoelétricas a gás mas é incomparavelmente são incomparavelmente mais limpas em termos de produção de energia as energias de origem hídrica do que as termoelétricas e este depoimento de que parte da energia de Roraima vem da Venezuela é só um exemplo da necessidade de como nós temos que ampliar essa questão eu vou me desculpar com você Dina eu não tenho de fato informação se há ou não algum projeto a curto prazo previsto para uma geradora uma energia uma usina desculpe em Roraima mas eu me comprometo nas próximas horas a fazer essa questão essa pergunta dentro do governo e devo ligar para você peço que você deixe aqui para a nossa produção bom o pessoal aqui tem teu telefone nós vamos informar você e aos ouvintes da rádio Roraima como o governo pensa no médio e no longo prazo suprir essa carência de energia de Roraima dentro de poucos minutos voltaremos a falar com você então Dina muito obrigado a gente sabe que tem em setembro o ministro foi aprovado pela ANEL a construção de uma hidrelétrica hidrelétrica de bem querer em Roraima então a gente já está tentando aqui junto com o nosso amigo internet muito obrigado maravilha mas você tem outra pergunta não é isso Dina? eu tenho de saber também se houve algum outro tipo de discussão no fórum temático que foi provado com o estado o estado que é o estado amazônico que tem o potencial para ser um estado sustentável Dina toda a Amazônia sempre é objeto de grande preocupação nesses fóruns eu não participei de nenhuma mesa que discutisse especificamente a questão do estado de Roraima mas sem dúvida nenhuma toda vez que nós falamos em preservação e o mundo fala em preservação a Amazônia é foco de grande atenção e a nossa preocupação sempre vai em duas mãos uma delas é de fato levar em conta e termos consciência do que é a Amazônia para o mundo da responsabilidade que o Brasil tem de cuidar da Amazônia e da sua preservação mas ao mesmo tempo a nossa preocupação é com o desenvolvimento da Amazônia nós não podemos enxergar a Amazônia isso nós sustentamos lá numa das discussões do fórum como uma espécie de jardim intocado e não dando a mínima importância para aquela população que está lá dentro dentro que vive na Amazônia e que tem todo o direito assim como qualquer cidadão que está em outras áreas do país a ter uma vida cada vez mais confortável a ter os meios de vida adequados e portanto com intervenções necessárias na infraestrutura eu falo aqui de energia falo de estradas falo de telefonia enfim das redes de saúde de educação cultura portanto o governo brasileiro tem uma posição muito clara nessa questão nós não permitiremos que se faça da Amazônia uma grande devastação o nosso combate à exploração indevida e criminosa da madeira vai continuar já estabelecemos regiões do país onde por exemplo não se pode plantar a cana de açúcar para exatamente dificultar e não permitir a devastação para o plantio da cana de açúcar da pastagem e assim por diante mas ao mesmo tempo não deixaremos de fazer com todo o cuidado do respeito ambiental as intervenções necessárias para o desenvolvimento dessa região portanto as estradas as linhas de energia as hidrelétricas nós as construiremos porque o Brasil precisa porque o povo brasileiro e o povo da Amazônia precisa dessa energia mas naturalmente cercados da preocupação de um grande cuidado ambiental este é o programa Bom Dia Ministro nós estamos hoje com o ministro Gilberto Carvalho da Secretaria Geral da Presidência da República ele participa conversando com rádios de todo o país nessa rede formada pelo Bom Dia Ministro Ministro eu queria conversar um pouquinho com o senhor agora sobre o programa específico para a juventude que em janeiro desse ano o PPA contemplou a juventude nesse programa de autonomia e emancipação da juventude e aí a previsão seria a construção de estações de juventude uma meta de até 2015 300 estações onde a juventude pudesse discutir as próprias questões do seu setor da sua área como é que está isso ministro? Kátia esse projeto nós o contemplamos no PPA mas ainda ele está em formatação eu diria para você dentro do governo e estamos testando porque antes de você lançar um programa você precisa testar sua viabilidade e a presidenta tem um cuidado muito grande só se lança um programa quando ele para de pé quando ele de fato cumpre o seu papel a ideia básica da estação da juventude é você sempre em parceria com as prefeituras porque o governo federal não tem condição de manter um espaço desse lá na cidade estimular as prefeituras para que hajam uma espécie de centro de referência de juventude áreas onde a juventude possa ter instrução do ponto de vista de inclusão digital onde a juventude possa ter um espaço para a sua formação cultural de lazer e ao mesmo tempo espaço de formação para a cidadania são centros de referência onde o jovem pode se encontrar uma alternativa a ele a questão das drogas a questão do ócio e ali ele possa se desenvolver mas eu me comprometo na medida em que esse projeto avançar voltar aqui e dar uma descrição mais precisa obrigada ministro infelizmente nosso tempo acabou muito obrigada pela sua participação mais uma vez no Bom Dia Ministro eu que agradeço muito peço desculpas pelas imprecisões e sempre estou à disposição desse programa e de vocês aqui da EBC emissora e empresa da qual eu tenho muito orgulho obrigada ministro e a todos que participaram conosco dessa rede meu muito obrigada e até o próximo programa no ar o programa Bom Dia Ministro